Salve rapaziada, hoje eu te dei pra vocês mais uma gameplay, rapaziada, a gameplay de hoje vai ser um jogo muito bom galera, um jogo muito foda, muito embaçado de celular, um jogo de futebol né galera, que tem uns gráficos bem caricatos né, bem cartuniscos aqui galera, o nome do jogo é mini futebol, como eu falei é um jogo de futebol muito bom, que tem muito time galera, e também tem muito jogador, parece com os jogadores da vida real, como eu falei mano, tem muito time, muito jogador, muita liga da vida real, tem muita coisa pra fazer no jogo galera, muita missão também, tem muito campeonato pra disputar, é um jogo muito bom galera, muito foda aqui, roda de celular, e também não tá pesando muito, e também tá disponível na Play Store, e lembrando que o nome do jogo tá aqui na descrição do vídeo galera, se você curteu o jogo galera, pega o nome aqui na descrição, já bota na Play Store, faz o download do jogo, então tá bem galera, por favor, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, eu vou deixar o vídeo no começo, e mais importante, deixa o like pra eu continuar trazendo, e esse tipo de vídeo aqui pra vocês, e também comenta aí galera, qual o vídeo, se inscreve aí no canal, se é algum jogo de futebol ou de outro tipo, é só comentar aqui no próximo vídeo tá aqui pra vocês, então é isso galera, muito obrigado por tudo, e bora pro vídeo. Tchau E aí O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 Música